E salve galera do youtube, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um episódio de Wolong Fallen Dynastia Vamos continuar então com a nossa aventura, já deixa o like aqui no começo do vídeo, se inscreva no canal se você é novo Compartilha o vídeo para estar ajudando, comente aí também que vai estar dando aquele apoio Dito isso, o fone está saindo do ouvido Dito isso, vamos embora, continuar Vamos prosseguir, área nova, um pântano né parece Parece não né, é um pântano É um macaco Ah é, eu estou com uma arma nova né Eu tinha pego aí no episódio passado Essa arma ela é forte, sabe Só que ela é lenta cara Estou percebendo isso Caraca Que isso velho Que chopper do caramba Bebendo aquele cafezinho Eu não sei se eu vou ficar com essa lança que eu estou, essa alabarda não cara Porque ela é muito lenta velho, eu não gosto de arma lenta Eu não curto arma lenta, a espada que eu estava é muito mais rápida Talvez vale mais a pena velho Nossa acertou ainda Nossa acertou ainda Nossa acertou ainda Nossa, não ganhou nada Voltar né Voltar né Deixa eu fazer uma parada aqui galera, rapidão Nas magias Dá uma olhada aqui né Caraca Caraca Causar dano de raio Reduzir o dano sofrido de inimigos para todos os aliados velho Da hora, ah não posso Por que eu não posso? Posso sim Sua arma causa dano de raio Sua arma causa dano de raio É da hora isso aí hein mano Isso aqui também ó Eu já usei isso né Recuperar PV ao causar dano nos inimigos Que é muito bom mano Vou colocar ela Vou tirar o embuí gelo Que eu não estou usando Absorver vitalidade Esse aqui também eu não estou usando Vou colocar isso aqui Vou colocar isso aqui Vai só usar a magia que eu não Tirar as magias que eu não uso né Ibuí toxina também eu nem uso Olha eu estou pensando sinceramente em botar minha espada velho Aqui eu estava Só que esse aqui é muito mais forte Tá maluco? Ah pera aí macaco Você não estava vendo que está 40 x 1 não mano? Tá maluco Tá maluco Tá maluco É Achei que não ia dar não Esse selo oficial é pra que, será velho? Já falei né, esse lugar parece muito propriedade de Hirata, mano Do Sekiro E aí 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 Minha espada ainda causou dano de fogo, né? Olha a velocidade Olha isso Não, vou com minha espada, velho Sem chance Ainda causou dano de fogo Ah Não, merda Personagem burro Ah Você tá de sacanagem, né, cara? Nossa São sete bandeiras, mano Minha armadura Minha armadura Minha armadura ainda dá dano de fogo, velho Poder de ataque de fogo Acúmulo de queimadura Poder de ataque de fogo Poder de ataque de fogo Queimadura Tá Ok Lugazinho bonito, né, mano? Eu gosto tanto do cenário Eu gosto de cenários assim em jogos Tipo de pântano Minha espada só precisa de upar mais Depois fica da hora Tô precisando achar uma fogueira, velho Tô precisando Cara, muito melhor, viu Muito mais rápido, velho Natalho? Atalho mesmo, eu acho Aqui no fundo eu fui enfrentar o jacaré Ok Olha, tem uma bandeira ali, não precisa derrotar alguém Ok Olha, tem uma bandeira Sai do caminho Lugar grande. Não dá pra entender nada. Cara, olhando pra esse cenário, acabei de pegar uma Lotus Sagrada. Tô lembrando muito Sekiro, véi. Tá dando muita vontade de jogar Sekiro. Já platinei ele. Muito bom, mano. Eu não me canso de jogar Sekiro, cara. Toda vez que eu jogo, eu fico com vontade de jogar mais. Já tem série no canal, aliás, hein? Foi uma das primeiras vezes que eu zerei. Acho que foi a segunda vez que eu zerei Sekiro. Tá aí gravado no canal. Bonitinho a série. Aço 7. Eu preciso do 8, né? Olha a diferença dessa espada pra outra, véi. Muito mais rápida. Eu preciso do 9, né? 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 Aço 7 ainda, velho O jogo tá nessa Tô precisando do aço 8 já O cara me empurrou, velho O cara atrás de mim Foi atrás do bicho, me empurrando pra cima dele Queimou, hein? O cara atrás do bicho, me empurrando pra cima dele O cara atrás do bicho, me empurrando pra cima dele O cara atrás do bicho, me empurrando pra cima dele É assim que sobe? É aqui. Pouro 8. Ah, mas e o aço? Ah, dá pra dar a volta por aqui. Você tá me zoando, né? Oito trouxas enganados. Ah, dá pra dar a volta. Ah, dá pra dar a volta. Aço oito. Quatro ainda, mano. Antes de ir pro boss, eu vou upar. Ah... Ah, dá pra dar a volta. O que é isso? Um sobe Meu ancestor, Emperor Ele começou a se desligar Eu não sei se você tem quantos batalhos você perdeu Você parece surpreso Você realmente pensou que meu irmão estava fazendo isso? Não Eu preciso entrar Puxa 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 Tchau, tchau. Tchau. Ai. Ah, é? Calma aí. Deixa eu comprar a flecha aqui. E... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Aumentar o nível de juramento com ele. Esse cara aí é forte, velho. Eu não sei o que que influencia... Você aumentar. Tchau, tchau. Aqui é onde eu tava, eu acho. Ah, poxa. Tamo indo maluco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais um copo, hein? Mano, o tamanho do maluco, velho. Tchau, tchau. 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 Oh, travou bem na hora Eu não consegui fazer o bagulho Ok Eu não consegui fazer o bagulho 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 Ah, é simples Ah, é simples Ah, é simples Ah, filha da mãe Faltou uma fogueira principal E uma, duas pequenas, tá Agora eu vou upar minha arma E minha armadura também, se for possível É isso, eu vou voltar aí quando a gente estiver lá, porque o load é muito demorado Voltamos Deixa eu melhorar minha arma E o arco também, né E agora minha armadura Peitoral Meu elmo Ok Ok E é isso, arma upada Meu armadura Meu armadura Meu armadura também tá upado Quer dizer, minha arma, né Minha espada E agora sim Vou pra lá Vou pra lá Quando a gente estiver lá Eu volto Voltamos Nossa, esse load demorou muito, véi Mais do que quando foi pra aí Vou passar direto, véi Já passei, já matei todo mundo aqui É o boss mesmo, hein Top Aí é sacanagem, hein Cadê meus amigos, mano Sacanagem, né Tem outra fogueira aqui, cara Sério Então pegamos todas as fogueiras grandes, né Faltou duas pequenas só Olha lá, ó Do lado do minimapa O que foi que me faz isso? Prevade e reclame a cidade E agora? Medo genuíno Se não for um boss que vira oito O que é isso? 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 Você termina a força com suaúsica E o que... Acai. Acai. Para careful saber saber se a T building, A 40. A cerca de 25. A que rumerem really? Vouupsanecer. Dê-me sua resposta com sua pedra. Dê-me sua resposta com sua pedra. Dê-me sua pedra. Dê-me sua resposta com sua pedra. Dê-me sua resposta com sua pedra. o caramba mano e que foi isso velho eu não entendi foi nada que aconteceu aí só vi no final de pulando um monte de rai caindo e no final de pulando e metendo raio eu quero alguém no estilo agora né porra bai O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não vou pedir para minha vida. Me matem! O que é isso? 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 E o que é isso? De raio, provavelmente. Use suas armas. Você não estaria no meu caminho, se não por uma boa razão. A matar você será desagradável. Como você? Surreste e serve o império. Tenha presença em meus homens, então eu vou pedir alegiência com nenhuma objeção. Lu Bu está fazendo o final do Chappi. Você tinha o melhor que viremos conosco. Meu irmão está... Eu sou um homem de honra, então eu não posso te dizer tudo. É verdade, não é? Meu irmão está... Eu sou um homem de honra, então eu não posso te dizer tudo. Eu não posso te dizer tudo agora. A primeira bandeira. Aí, do resto a gente faz no próximo episódio. Ai ai... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Ataca! Pega Shawn Pi em depths. Sim, meu irmão! Bom dia, o Ministro Chão! Você tem muitos homens talentos que serve você. Porém, por que Lubu não usa o elixir? O que? O som? O som? Water! É um ataque de água! Por último. Temos que derrotar a Lubu. Mesmo que não podemos evitar ela, eu decidi ir em frente com a nossa... Ok, vamos para... Agora eu preciso de aço de classe 9, é? Eu nem reparei, velho. O que? 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 Nossa, dá nem para ver os itens direito. O que? Oxe! Achei que era meu amigo. Caraca, a mina! Filho de raio! Caramba, velho! Me lembro que agora estou fora. Caraca! caou, lhe ouação! Gup! O que é isso? Ah, porra! Ah, porra! Muitos caminhos! Caramba! Na cara, não tirou muita vida! Caramba! 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 Vai aqui, ó Vai ter outro ali na frente No mapa tá dizendo ali, ó Bom, galera, eu vou finalizar o episódio por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Próximo episódio a gente continua, tá E é isso Não tem mais o que upar, né Não temos aí os recursos pra upar Então final de vídeo a gente sempre upa Mas dessa vez não vai dar porque não temos nada E é isso, eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like se você gostou Se inscreva no canal se você é novo Compartilha o vídeo pra ajudar Espero que vocês tenham gostado É nóis Até o próximo episódio Tamo junto Eu fui Falou